Fala galera, beleza? Fazendo mais um vídeo de GTA 5 Online agora, ensinando a você colocar supercarros na garagem depois do patch 1.11 aí, certo? Bom, essa historinha aí do Adder, todo mundo sabe como é que funciona, né? Você precisa estar com o seu Adder e circular aí nessas imediações aí. Fica dando um rolé aí que uma hora o carro vai aparecer. Mas é importante você estar com o seu Adder, certo? Senão ele não vai aparecer. Uma vez tendo o carro aparecido, você vai largar o seu Adder e vai entrar nesse aí, óbvio. E vai levar o carro para um determinado ponto na frente da sua garagem, que foi o que efetivamente mudou aí da versão 1.10 para a versão 1.11. É importante que você preste atenção para que você não pare o carro no local errado. Não importa se vai ser atravessado ou se vai ser de frente para a garagem. Você vai parar seu carro praticamente em frente à árvore. Uma vez estacionado da maneira correta, tudo que você vai precisar fazer é entrar na sua garagem e fazer aquele velho procedimento do XR2. Ou seja, abre o celular, vai na sessão rápida, escolhe corrida ou sessão aleatória e na hora de confirmar, X e R2 ao mesmo tempo. Na hora de confirmar, X e R2 ao mesmo tempo. Vale desalientar que o carro que você escolher para fazer isso aí é o carro que vai ser substituído. Então escolha um carro que você não tenha interesse. Então assistam aí o procedimento que eu acabei de descrever. Vou entrar no carro aí que eu quero substituir pelo que eu parei lá fora. Uma vez dentro do carro. Vou abrir meu celular aí, selecionar o ícone de serviço rápido, selecionar corrida e confirmar com X e R2 como eu já cansei de repetir. Uma vez carregada a sessão, é importante que você pressione bola e X. Não é junto, é um de cada vez. É bola para sair e X para confirmar. Para que você saia da sessão antes que ela seja iniciada. Às vezes você chega nessa tela aí e não consegue sair. Então é importante que você fique ligado. Uma vez respawnado na garagem, vira e corre. Não corre antes de virar, senão você perde tempo e não consegue fazer o glitch. E tendo você executado todo o procedimento corretamente, você vai ver essa cutscene aí. E o carro já é seu e pode ser colocado dentro da sua garagem sem o menor problema. Bom, é isso aí pessoal. Mais um vídeo para o canal. Vou ficando por aqui. Já sabe o que fazer. Deixe seu like aí. Favorita o vídeo. Compartilha com a galera. E continue participando, deixando dicas, sugestões, críticas. Porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.